Oi gente, olha a louca do pão aqui de novo, vim fazer mais uma receitinha de pão para vocês, essa é uma receita bem simples, com esses ingredientes aqui, é um pão bem prático, bem fácil, que não vai leite e vocês vão amar. E você vai precisar de 150 ml de água morna, uma colherinha de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar, meio pacotinho de fermento biológico seco, 300 gramas de farinha de trigo, um ovo e um pouquinho menos de um terço de xícara de óleo. Bom, então para a gente começar, eu vou fazer na batedeira mesmo, mas você pode fazer numa bacia, tá? Mexer com uma colher e depois sovar com as mãos, eu vou fazer na batedeira já específica para massa, porque é mais prático, né? E mais rápido. Então eu vou colocar todos os ingredientes na batedeira, você pode colocar aí na sua bacia, sem a farinha. A farinha eu vou deixar para colocar depois. Então eu vou medir mais ou menos aqui na mão, ó, um meio pacotinho. E vou dar uma misturadinha com a colher antes de bater. Então eu vou dar uma misturadinha e vou começar a adicionar a farinha aqui aos poucos, para daí já bater a massa. Já coloquei praticamente metade da farinha aqui e agora eu vou ligar a batedeira para bater, que a massa já está começando a ficar mais durinha. Agora eu vou tirar, depois de bater ela por 10 minutos, tá? Eu vou tirar ela daqui da tigela e dar uma ajeitadinha nela ali e vou mostrar para vocês como é que ficou a textura da massa. Bom, agora eu já tirei aqui da tigela, coloquei um pouco de farinha ali embaixo, passei nas minhas mãos também. E vou dar só mais uma sovada rapidinha nela, só para juntar e unir a massa. Ó, vocês conseguem ver que ela está uma massa bem elástica, bem fofinha. Então a massa aqui, ó, já está bem fofinha, lisinha. Agora eu vou colocar ela aqui dentro da tigela, cobrir com um pano e deixar descansar por uma hora. Enquanto isso, eu vou aproveitar para untar aqui a forma, vou passar um fio de óleo, espalhar e vou polvilhar uma farinha de trigo por cima. Tudo isso para que o pão não grude na forma. Agora que a massa já descansou, eu vou dividir ela em quatro partes para eu poder abrir a massa com um rolo. Então se você quiser pesar para dividir em quatro partes iguais, você pode pesar, mas eu vou dividir aqui no olho mesmo. Vou dividir até em mais, em cinco partes. Então vou abrir aqui a massa, passo um pouquinho de farinha no rolo, para não colar. E daí eu vou enrolar ela assim, para ficar mais parecida com um pão caseiro mesmo, tá? Vou enrolar ela e vou colocar na forma e ela vai descansar mais uma vez. Agora que eu já deixei eles enroladinhos, eu vou deixar descansar por mais 40 minutos. Então agora que já descansou 40 minutos, ele já cresceu bastante, olha só, tá bem bonito. Eu já deixei o forno pré-aquecido ali e agora ele vai assar por 35 minutos, mais ou menos, 40 minutos, em pouco mais de 200 graus, no fogo baixo. E já está pronto, gente. Olha só que lindo que ficou. Obrigado. 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 Obrigado.